Salve rapaziada, tô aqui na Santa Efigênia e hoje eu vim buscar aí galera, jogo The Last of Us parte 2 Vamos fazer uma caçadinha e ver se a gente acha num preço bacana aqui na Santa Efigênia, beleza? Eu gosto de vir comprar na Santa Efigênia porque você já pega na hora, não precisa de correio, de depender de nada e tal Então vamos passar nas lojas aí galera, ver se a gente acha aí num preço bom Eu passei numa loja e eu vi que tá na faixa de R$230, R$240 em mídia física, mano Achei bem caro mano, e se eu achar aí até por uns R$200, R$220, R$210, sei lá A gente taca fogo, beleza? Então vamos caçar aí The Last of Us parte 2, bora que bora, ave maria Então galera, vou dar uma olhada aqui nos jogos de game, eu tô procurando The Last of Us parte 2 Não sei se eu vou achar aqui, espero que eu ache num preço bom mano Tô doido pra jogar esse game, joguei o parte 1, vocês estão ligados Cheguei a fazer live desse parte 1 aqui, joguei bastante E vamos ver se essa loja aqui tem o parte 2, por enquanto eu não vi aqui, não tem aqui na frente Não sei se o cara vai achar ruim aqui se eu deogravar, tá ligado? Tudo bem amigo? Tudo bem? Você teria aí por acaso o The Last of Us parte 2? Temos, temos sim Tem sim, tá saindo a faixa de quanto? Cara, eu vou fazer pra você aí preço bom mano, preço bom mesmo, R$215 R$215,00 cara, tá bom o preço mano, eu passei nas outras lojas ali, tá tudo acima R$220,00, R$230,00 R$90,00 R$90,00, caraca, tá bom mano E lacrado ainda né? Caraca, os preços são legais Eu tenho um canal no Youtube aqui, licença aqui que eu tô filmando, tá? Sua loja? Fica à vontade, fica à vontade Tudo bem? Vou dar uma olhada aqui nos jogos, tem outros jogos aqui também Você tem aquele Ghost of Tsushima? Temos, temos Já chegou aí pra vocês? Já Vamos fazer R$220,00 pra você R$220,00? É Você chegou a jogar ele, sabe se esse jogo tá bom, cara? Cara, eu ainda não tive tempo de jogar ele, mas eu vi algumas reviews na internet aí que tá muito top Caraca, da hora, mano Demais Da hora Eu fui numa loja ali filmando ali, o cara não gostou não, cara É mesmo? Que bom que vocês, gostei de vocês aqui Ah não, da hora, tranquilo Ghost of Tsushima, R$220,00 Isso Cara, acho que eu vou levar um deles sim, cara The Last aqui Você tem, eu vi aqui que você vende consoles também, né? Sim Tem o Xbox Jedi, tá saindo a quanto ali? Eu nunca tive Xbox, cara, acredita? Não Tá saindo a quanto aquele Xbox ali? Esse aqui é pra fazer por R$2,00, ele vem com o jogo, edição Deluxe Caraca, da hora, velho Esse edição Jedi, ele vem já com o jogo na memória dele? Não Ou ele vem com o jogo físico? Ele vem com o código Ele vem com o código, são Deluxe, o código Certo É um mês de E-Access E o que mais? E-Pass e um mês de Live Gold Isso Caraca, da hora, hein, cara Dois mil? Dois mil, tá aqui, ó Ah, entendi Um mês de Xbox Live Gold, um mês de E-Pass e E-Access E o que vocês estão vendendo por R$2,000, vocês parcelam também? Parcelamos, parcelamos até em 12 vezes, só que sim, tem uma taxinha, né? Uhum O cartão, mas isso aí a gente negocia aqui na hora no Balcão, é tudo muito legal Entendi Estou dando uma pesquisada aí nos preços, estou querendo comprar um Xbox, e se eu levar aqui o Xbox e os jogos aqui tem um preço especial também pra gente aí, né? Ah, vai ganhar, claro, tem uns brindezinhos, dá borrachinha Borrachinha, né? A gente dá bateria também, bateria do controle Aham Legal Posso perguntar os preços aqui das outras coisas da loja? Posso perguntar por domingo, acho que é bombado Tá, tudo bem É, quantos que tá o The Last of Us ali, o Playstation 4? Esse já é o Pro? Esse é o Pro, edição do The Last, vem com o jogo em mídia física, ele vem todo caracterizado por uma tatuagem das meninas do jogo Ah, legal 5.200 a vista, mas quem for do seu canal, a gente faz um preço legal na hora que chegar Aí galera, já ganhou uma vantagem aí, quem foi do canal, o pessoal falou que já dá Sei como você pode mostrar ele pra gente? É bom Caraca, top, velho Esse é o lançamento agora, foi lançado junto com o jogo, é isso? Sim Já saiu junto com o jogo, né? Já vem junto com o jogo já E essa é a versão Pro, né? Edição limitada Um terabyte, é isso? Isso Caraca, dá uma hora, hein, mano Ele já vem com o steelbook dela? Sabe o steelbook? Sei, já vem em físico, né? Físico Caraca, top Vem o jogo físico, claro, e o steelbook Steelbook é aquele de ferrinho, sabe? Aquele... Eu sei o... Não dá pra mostrar aqui, né? Não, dá, vamos Dá pra mostrar? Pega aqui, eu vou... Caraca, que moral, hein, galera Aí vocês parcelam também no cartão, divide No avista também faz um preço especial, não? Não, preço especial Caraca, da hora, hein? Cara, acho que eu te reconheço de algum lugar, viu? Será? Uau, tô achando Você curte games? Games antigo? Nossa senhora Ou só os atual? É, não, é antigo também Eu também tenho uma coleçãozinha pequena lá Você tem coleção de games lá? Sim Então você conhece o meu canal, pô, tá? Acho que eu conheço você Ah, então por isso você deixou que eu filme lá, né? Aí, galera, ó Inscrito do canal, mano Que moral, dá, ó Caraca, muito lindo esse controle, hein, velho Muito lindo mesmo, cara Olha que controle maravilhoso, cara Cara, qual que é o seu nome? Meu nome é Guilherme Guilherme Pra quem, tipo assim Quer ter uma coisa exclusiva também E não puder, tipo, comprar um Play 4 Pro desse Pode comprar a parte ali, ó Tá vendo? Ah, é? Vende o controle ali, ó Ah, vende o controle dele separado também, né? Separado Caraca, eu não sabia, velho Eu achei que só tinha oportunidade de ter o controle Quem comprasse ele junto com o console, entendeu? Isso é bacana, né? Às vezes o cara não quer gastar tanto Entendi E tá quanto o preço do controle assim, separado? Cara, isso aqui a gente faz 389 Caraca, sério, velho? Aham É preço dos controles comuns, praticamente, né? É preço dos controles comuns Nossa, e vale muito a pena Porque o controle realmente ficou muito bonito, hein, cara Olha o videogame aqui, rapaziada Dá uma atenção Será que dá pra nós tacar fogo nele? E ele é em relevo, né, cara? É baixo relevo Caraca, baixo relevo, né? Caraca, muito top o console, hein, velho Já gostei da loja aí, galera Pra o pessoal dar uma atenção legal Dificilmente você vai vir numa loja Pro cara abrir o videogame pra te mostrar e tal Mas também o rapaz aqui já viu que ele me conhece, né? Inscrito do canal lá E bora tacar fogo aqui na loja dele, cara Achei bem legal aqui o game, ó Muito top mesmo Nos detalhes aqui pra vocês, ó Dela é só voz E vamos dar uma olhada aqui nos preços Já que eu tô aqui, agora eu vou ver os preços dos games aí, mano Fica à vontade agora Beleza? Beleza Tem o Xbox One X aqui também, né? O Xbox One X tá saindo há quanto? Não precisa tirar, não se preocupa não 2.600 2.600 Xbox One X Playstation 4 você vai ter versão Pro Mas sem ser customizado aqui a Pro que entrega também, ou não? Entendi Esse aparelho aí tá em falta no mercado, né? Entendi Eu acredito que dentro de umas duas semanas ele chegue aí Aham Entendi Mas aí tá saindo a quanta aqui o Playstation 4? Esse aqui tá o modelo Slim, tá saindo 2.189 Caraca 2.189 Tá bom o preço Caraca, vem com 3 jogos ainda? Nossa, tá valendo a pena, hein? Vem com esses 3 jogos mesmo que tá ali na contracapa ali É isso? Nossa Então galera, eu vi aqui Que tem bastante jogo aqui Eu gostei do preço da loja E o que eu achei da hora é que eles é simpático Gente boa pra caramba, mano O nome da loja Eu vou até divulgar a loja aqui, ó Correria Games Rapaz é inscrito do canal, mano Então da hora Gostei pra caramba Deram maior atenção pra mim aí Mostrou ali o game do The Last of Us Muito lindo, cara Muito lindo mesmo Eu fiquei doido pra comprar Tô louco pra comprar um desse E eu acho que eu vou levar Acho não Vou levar aqui o The Last of Us Part 2 E vou ver se eu pego mais algum outro game aqui também Vou aproveitar aqui O pessoal tá dando uma atenção Vou perguntar os preços dos games aqui pra vocês também Beleza? Eu vi que ele tem aqui também o Xbox O Xbox One S e o All Digital Esse daí ele não vai em mídia, né? Mídia física, né? Só digital mesmo Ele acaba saindo mais em conta também, né? Sai quanto esse? O digital Sai quanto, Fabiola? Vou fazer o mesmo preço do vídeo que a gente fez no canal do YouTube Pra quem for do seu canal R$1.589 Caraca, só isso, mano Nossa, muito barato A gente vende ele a R$1.680 R$1.680 Aí, rapaziada Aí que legal a moral que ele tá dando pro pessoal do canal aí Por isso que é bom a galera ser reconhecido Me reconheceu aí, galera Quem for do canal lá, então Vocês vendem a R$1.680 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 E quem for lá do meu canal, chegar aqui na loja R$1.589 R$1.589, mano Sensacional, velho Sensacional Console novo, lacrado Com garantia Ainda ganha os preços especial Gostei bastante, cara Gostei bastante Ele vem... Esses jogos aqui é o Fortnite, né? Que dá pra jogar nele, né? Fortnite, Minecraft Top, cara E eu achei lindo aqui o controle do The Last of Us, cara Os controles ali, o branco O branco do Playstation 4 Ele sai a quanto? Os colores devem fazer R$279 Lacrado, né? Novo Caraca, top, hein, velho Show de bola, hein, galera Tem outras cores aqui também, né? De controle Cara, gostei bastante de sua loja, hein, cara? Fiquei feliz que você conhece o canal lá também Pessoal conhece o canal lá E muito bom aí que vocês vão fazer até um preço especial aí pra galera que vim do meu canal, né? Já que estamos aqui Falou que veio através da Drops Games, tá? Sério? Fala pra mim aí o endereço aqui, pra galera conseguir chegar aqui É Rua Santa Figênia, 194, loja 1 Loja 1? Isso Fica aqui perto do... Tem alguma referência, ó? Tem o material elétrico, fica na frente o material elétrico Loja Correria Games Da hora Eu vou deixar seus contatos na descrição do vídeo Fechou? Sim Aí você vai fazer um preço da hora pra nós aí no The Last of Us Vai atender super bem Vai atender super bem, né? Pode me dar um The Last of Us que eu vou levar um Vou levar um The Last of Us, atendimento 10 O parte 2, tá? Esse Ghost of Tsushima eu tô pensando em acabar levando, hein, cara? Tô doido pra jogar esse game aqui também E o mais impressionante Eu vim aqui pra passar em várias lojas Primeira loja, já me entenderam super bem Conhece o meu canal Então, sensacional Sem dúvida já vou levar esse game aqui Eu vou deixar o contato de vocês, tá? Na descrição do vídeo Aí se a galera quiser comparecer aí pra comprar algum game Comprar algum jogo Vocês fazem um preço especial aí então, beleza? Muito obrigado, beleza, fechou então Vou tá levando esse game aqui Top Então fechou, rapaziada Eu vou levar esse game Eu tô precisando aqui também de um Quest Bandicoot Insane Trilogy Pra me jogar na live O pessoal tá pedindo bastante Vou ver se eu trago depois um game desse aqui Pra gente tá jogando, galera E tem bastante jogo top aqui, mano Bastante jogo top mesmo Lacrado, gostei bastante da loja aí, ó Pessoal, o rapaz lá da loja Muita gente boa, mano Inclusive ele é inscrito do canal Fiquei surpreso Acabei de comprar aqui, galera, ó Um lapela aí pro canal, beleza? Paguei caro pra caramba 170 conto nesse lapela E, mano, eu cheguei tarde aqui na Santa Efigênia Ainda bem que eu já achei o game rapidinho Porque eu não ia dar tempo de ficar pesquisando o preço As lojas tão tudo fechando já, tá ligado? As lojas tão fechando E consegui comprar o The Last of Us Comprei aqui também esse lapela Que vai melhorar aí a qualidade do áudio e dos vídeos, beleza? Chegando em casa eu mostro pra vocês com mais detalhes Tanto o lapela quanto o jogo Família, acabei de chegar em casa Peguei aqui o The Last of Us Part 2 Lá na loja Correria Games E peguei aqui também o lapela, velho O lapela que eu já abri, ó Já embolei o fio Tem 6 metros de fio Não testei ainda Não sei se é bom Vou testar, beleza? Nos próximos vídeos a gente vai ver aí Se vai melhorar a qualidade do áudio Vai sair um pouco do eco E é isso E peguei esse jogo aqui O The Last of Us Part 2 lá E, cara, quero agradecer muito aí A atenção que eles me deram lá Da loja Correria Games E tenho uma notícia boa pra vocês É o seguinte, rapaziada Vocês viram lá no vídeo Que ele já conhecia o canal E gosta de games retro também Deu uma atenção da hora pra gente, mano Só tenho a agradecer mesmo E falou quem for do canal Que chegar até a loja lá Chegou na loja Falou que veio do canal Drops Games Vai ter desconto lá no produto Então se você quiser comprar Playstation 4, Xbox One Acessórios, controle, jogos Chega lá naquela loja Correria Games Beleza? Vou estar deixando o link da loja Da Correria Games aí na descrição O WhatsApp dele também Pra vocês chamarem aí no WhatsApp Chamarem no Instagram Tem o canal do YouTube deles também Que ele falou pra mim Beleza? Vou estar deixando tudo Na descrição do vídeo E se você chegar na loja E falar que veio pelo Drops Games Ele falou que vai estar dando Desconto da hora Acabamos fechando essa parceria lá Na hora Foi muito interessante Gostei bastante Peguei o jogo Top aí Da Last of Us Pra zerar E vamos jogar Vamos se divertir Bora que bora Chama que chama Coloca e cola Bora tacar fogo em todo Meus parceiros Tamo junto É nóis Valeu a galerinha do Correria Games Tamo junto Forte abraço Fui Valeu a galerinha do Correria Valeu a galerinha do Correria